Bom, depois das nossas dicas de estilo, que tal deixar o seu lar mais gostoso? Você que não abre mão do conforto, fica por dentro de tudo, no quadro Casa e Decoração. Bom, o nosso quadro hoje tá muito especial. Ao meu lado, a Lã Moscovite, que tá com um projeto lindo, que vai mostrar pra gente em detalhes. O que me chamou a atenção, a Lã, e com certeza o pessoal de casa também vai se encantar, porque é um espaço que é um porte médio, um apartamento com pouco mais de 90 metros quadrados, que você deixou um mimo e tá todo imobiliado, tem tudo, não tá faltando nada. Fala pra gente como é que se trabalha nesse tipo de ambiente, em ambiente um pouquinho mais reduzido. Todo metro quadrado é muito importante, e tudo tem que ter funções específicas. Então, a sala tem que ter o conforto pra você assistir uma boa televisão, associado a uma sala de jantar confortável. Nesse tipo de apartamento eu evito muito o uso de pontas, porque facilita sempre o nível de circulação. O espelho, na verdade, é um recurso milagroso. É um recurso que vai te dar um aconchego e vai te dar o dobro da imagem do espaço. Então, você tem a impressão e a sensação dos espaços mais amplos. O que é que você costuma usar nos seus projetos? Aqui em João Pessoa, a gente, graças a Deus, está muito bem antenado pelas lojas de decoração, que realmente suprem com uma rapidez incalculável as tendências todas mundiais. Hoje, a gente usa bastante o elemento de laca e madeiras, que te dá uma sofisticação ao elemento, e cores também. Hoje, no mercado, a gente tem uma gama de cores em nível de imobiliário, que realmente consegue criar uma personalidade bastante especial.